Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos correndo ver as principais notícias de hoje. Não me perturbe, bloqueia mais de 3 milhões de ligações. Pentágono realiza audiências sobre OVNIs. Xiaomi comando vermelho, que história é essa? E muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e vamos correndo para as notícias. Em janeiro de 2020, a Federação Brasileira de Bancos e a Associação Brasileira de Bancos instituíram um sistema de autorregulação de crédito consignado. Até o momento, 896 sanções foram aplicadas a empresas pelo sistema e somente as instituições financeiras já acumularam 3 milhões de bloqueios no Não Me Perturbe. Entre janeiro de 2020 e abril de 2022, foram registradas cerca de 3 milhões de solicitações de bloqueios de ligações indesejadas sobre a oferta de crédito consignado. A medida proíbe que as empresas e instituições financeiras entrem em contato com os números cadastrados. Segundo Isaac Sidney, presidente da Febraban, é de interesse dos consumidores e dos bancos que medidas administrativas sejam aplicadas a empresas que atuam como correspondentes bancárias, com o intuito de melhorar a qualidade do produto e aumentar a transparência sobre os serviços contratados, visto que o assédio comercial pode levar pessoas ao superendividamento. Para o sistema, é considerada falta grave qualquer forma de captação ou tratamento inadequado ou ilícito dos dados pessoais dos consumidores sem sua autorização. Os bancos participantes devem assumir o compromisso de adotar melhores práticas em relação à proteção e tratamento dos dados pessoais dos clientes. E a ofertinha de hoje é o roteador Wi-Fi da ASUS, o AC1200 Dual Band 1200 Mbps. Com 45% de desconto, você encontra ele aqui embaixo ou no QR Code aparecendo aqui em cima. Autoridades dos Estados Unidos realizaram a primeira audiência pública do Congresso americano sobre objetos voadores não identificados, os OVNIs, em mais de 50 anos. No encontro, foi revelada a existência de pelo menos 400 relatos oficiais a respeito de fenômenos sem explicação desse tipo. Líder da nova força-tarefa do Pentágono responsável pelas investigações, o vice-diretor de inteligência naval dos Estados Unidos, Scott Bray, foi um dos participantes do painel na capital americana. De acordo com ele, o aumento da quantidade de avistamentos está ligado a vários fatores, como a popularidade de drones, novas tecnologias de sensores e os lançamentos de balões. Durante sua participação, o especialista disse que as observações são frequentes e contínuas, principalmente nas áreas de treinamento militar. Bray também apresentou dois vídeos para ilustrar como os pesquisadores têm poucos dados para determinar o que é a maioria desses objetos, apesar dos avanços tecnológicos. Também presente na audiência, o subsecretário de Defesa dos Estados Unidos para Inteligência e Segurança, o Ronald Moultrie, reforçou a insuficiência dos dados coletados para identificar os objetos. Diante disso, ele revelou que os militares tratam o fenômeno como algo perigoso para a segurança aérea e a segurança geral, revelando a necessidade de determinar as origens dos OVNIs. Desde décadas passadas, o termo OVNI tem sido associado a supostas espaçonaves alienígenas. Porém, Bray comentou, no painel do Congresso, que os investigadores não encontraram qualquer evidência de que esses objetos tenham origens extraterrestres, pelo menos até o momento. Os documentos, recuperados durante a audiência, revelaram que os UAPs, como também são chamados, podem ser fenômenos atmosféricos naturais, como vapor ou cristais de gelo capturados por sensores infravermelhos. Objetos dispersos no ar, incluindo balões, pássaros e até mesmo plásticos identificados erroneamente por radares, também são listados. O debate no Congresso dos Estados Unidos também revelou que os investigadores não possuem nenhuma peça ou destroço desses objetos observados no céu. Segundo Bray, não houve colisões entre eles e os aviões americanos, mas já foram registrados pelo menos 11 quase-acidentes. Sem entrar em detalhes, o oficial do Pentágono contou que outros países possuem equipes igualmente dedicadas à investigação desses fenômenos aéreos sem explicação até o momento. Alguns deles chegam a compartilhar suas descobertas com os Estados Unidos e vice-versa. Vale lembrar ainda que a última audiência pública sobre objetos voadores não identificados realizada pelas autoridades americanas aconteceu lá na década de 60. E a Bloomberg informou nesta quarta-feira que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, presidido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, adquiriu 5% de participação na Nintendo para fins de investimento. Com a aquisição, a Arábia Saudita se torna a quinta maior acionista da empresa. Este não é o primeiro movimento do príncipe herdeiro em direção a empresas de jogos. Desde dezembro de 2020, o fundo adquiriu mais de 3 bilhões de dólares em ações da Activision Blizzard, Electronic Arts e Take-Two. O PIF ainda receberá lucro caso a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft seja concluída. No início de 2022, eles adquiriram mais de 5% de participação na Capcom e na editora de jogos online sul-coreana Nexon, totalizando mais de 1 bilhão de dólares em investimentos. Por último, em abril, por meio de sua empresa de desenvolvimento de jogos eletrônicos, Salman adquiriu 96% da desenvolvedora japonesa SNK, em que assumiu a propriedade dos estúdios de Fatal Fury, Metal Slug e King of Fighters. Segundo o site do Fundo de Investimento Público, seu objetivo é ser uma potência de investimento global e o investidor mais impactante do mundo, permitindo a criação de novos setores e oportunidades que moldarão a futura economia global, enquanto impulsionam a transformação econômica da Arábia Saudita. E se você é fã do Tecmundo e quer cupons com descontos enormes para compras online que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos aqui do Tecmundo, então o seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecmi. Ele custa só R$ 0,99 para testar por sete dias e depois a mensalidade vai só para R$ 5,90. O link para assinar está aí embaixo na descrição. Uma propaganda da Xiaomi viralizou nas redes sociais após a marca chinesa veicular um comercial do Xiaomi Civ, linha de smartphones lançada em 2021, o que era para ser apenas uma jogada de marketing, se transformou na mais pura zoeira dos internautas brasileiros ao relacionar o vídeo com o Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro. Com pouco mais de 30 segundos, o corte do vídeo já tem cerca de 1,2 milhão de visualizações no Twitter. Tudo começou depois de os usuários notarem os atores da propaganda fazendo sinal de se ver com as mãos, uma alusão à sonoridade da palavra Civ. Como o brasileiro não perdoa nenhum deslize quando o assunto é humor na internet, imediatamente inúmeras edições com músicas da facção começaram a aparecer nas respostas. Uma delas, inclusive, mostra um turista asiático em uma favela do Rio de Janeiro brincando com uma arma e fazendo sinais do grupo. Na legenda, o usuário brinca, eu tenho imagens do dia da negociação. Por mais óbvio que pareça, a gente precisa reforçar, a marca chinesa também não tem nenhum envolvimento com o Comando Vermelho. A subsidiária do Google na Rússia divulgou planos para declarar falência. A informação é da agência de notícias Reuters e foi confirmada pela própria companhia nesta quarta-feira. Tudo começou quando autoridades do governo russo teriam apreendido a conta bancária do Google no país. Isso impossibilita a continuidade das operações da companhia na região, já que impede até mesmo o pagamento dos funcionários e de questões básicas de funcionamento, além da manutenção de serviços e produtos. O pedido agora deve ser formalizado com as autoridades financeiras locais. A disputa entre Google e Rússia já é antiga, com ameaças constantes de banimento do buscador e de outros serviços pelo presidente Vladimir Putin. Entretanto, o clima ficou ainda mais intenso com a invasão da Ucrânia no final de fevereiro de 2022. A empresa suspendeu pagamentos via Google Play, encerrou a monetização em serviços como YouTube e Play Store e até passou a denunciar cibercrimes de agentes ligados ao governo local. Por outro lado, a Rússia bloqueou o Google News por supostamente exibir notícias inautênticas sobre a guerra. E a má fase da plataforma de streaming Netflix ainda não passou e continua gerando consequências nos bastidores. Dessa vez, a empresa passou por uma nova rodada de demissões, com 150 funcionários sendo dispensados. Segundo o site Deadline, que obteve confirmação com a própria marca, a maior parte dos colaboradores afetados pela medida trabalhava nos Estados Unidos. Eles estariam distribuídos entre setores de criação, mas há também executivos em cargos mais elevados, inclusive responsáveis por conteúdos originais. Rumores apontavam que a divisão que cuida da distribuição de filmes independentes também poderia ser afetada, mas essa especulação foi posteriormente negada. Fora as demissões recentes, a companhia já tinha dispensado funcionários que cuidavam do projeto Tudum, um site de notícias sobre os conteúdos da plataforma. Funcionários do alto escalão da empresa estariam preocupados com essas e outras mudanças que ainda devem acontecer. Além do corte de gastos, a plataforma desenvolve uma versão mais barata do plano de assinatura com anúncios e pensa também em investir em transmissões ao vivo de programas. E aí, tá chegando o fim da linha da Netflix? O que você pensa sobre isso? Conta aí pra gente aí embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. Em 18 de maio de 1998, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos moveu uma ação antitrust contra a Microsoft. O caso se concentrou na integração da Microsoft e o navegador Internet Explorer em seu sistema operacional Windows 98. O jogamento se tornou um dos eventos mais famosos da história da tecnologia, resultando em um acordo entre governo e Microsoft. E se você gostou do nosso programa, estamos com uma ferramenta nova aqui que ajuda muito a gente e se chama Valeu Demais. É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade pra você e você também pode enviar uma pergunta por esse recurso que vamos respondê-la. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. Bom, pessoal, aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da OMS, hein? Vamos tomar cuidado que a parada parece estar voltando. Um abração e até amanhã. Tchau, tchau.